O maior tenor do Brasil no momento, com certeza, que tem uma voz linda, maravilhosa. Ele e o pai dele, Nino e Armando Valsani. Cadê os dois? Os maiores tenores do Brasil. É uma honra pisar no mesmo palco que eles. Vamos lá. Uma salva de palmas para ele. Por favor. Armando Valsani! 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 Amém. 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 Amém.